Deuteronômio é um dos livros do Antigo Testamento. Começa com o primeiro discurso de Moisés, em ver o passado em vista do futuro. Terra Prometida, um livro para ser inculcada. Aí, Terra Prometida, o lugar de justiça. Javé, Deus, caminha na frente do seu povo. Não adianta lutar sem Javé. Respeitar as nações irmãs. Primeira vitória. Segunda vitória. Solidaridade na luta pela terra. O líder é solidário com o povo. Aí vem a fidelidade de Javé para uma vida nova. Deus não pode ser representado. O castigo é servir a deuses que não libertam. O único Deus vivo. Javé. Cidades de refúgio. Agora, o segundo capítulo. Segundo discurso de Moisés, o fundamento da aliança. Começa com o resumo histórico. Aí, os princípios básicos da aliança. A renovação da aliança. A obediência que leva a vida. O amor é a tarefa da vida. Não se esqueça de Javé. Depois, educar para a justiça. O povo consagrado a Javé. O povo consagrado a Javé. A escolha do mesmo. O povo de Deus não deve temer. Aí vem a pedagogia do deserto. Diante de Deus, Javé, não existe mérito. Aí, revendo os primeiros erros. E o sinal de compromisso a Javé. Depois, as exigências da aliança. A verdadeira educação. O amor a Javé. Aí depois, a vida depende da fidelidade. Benção e maldição. A vida depende da escolha. Benção ou escolha. Maldição ou má escolha. O capítulo 3 de Deuteronômio. Código Deuteronômico. Projeto de uma nova sociedade. Começa com a introdução. A relação com Deus quer invocar o nome dele. Javé. O povo de irmãos. E o que se pode comer e não comer de animais. Os animais puros e impuros. Por exemplo, o boi. Puro. O impuro não pode comer, por exemplo, o porco. Reconhecer e repartir o dom de Deus. Aí vem o ano da remissão. Sociedade se renova. Aí em seguida, é possível reconhecer uma vida livre. Depois, reconhecer que a vida é um dom. E as festas principais dos hebreus. Dois. O exercício da autoridade. Juízes. Julgar com justiça. Os desvios do culto. O tribunal superior. Aí os limites da autoridade política. Do rei. Aí, Javé. A herança dos levitas. Que era uma tribo que veio do patriarca hebreu Levi. Profeta. Homem do discernimento. Um sacerdote. Um. Quase um vidente. Três. Leis civis. Respeito pela vida. Começa com proteção para o inocente. Aí depois vem terra é para todos. A terra é para todos. O direito à boa fama. Não é a má fama. Sim, a boa fama. Direito de lutar pela liberdade e pela vida. Eliminar a possibilidade de contágio. Respeitar a vida da natureza. Os bichos. Os animais. O sangue. Clama Javé. A Deus. Respeito com a mulher. Com as mulheres. Justiça no relacionamento familiar. Com os sem filhos. Respeito aos pais. O pai. E a mãe. De adoção. Ou de nascença. Não contaminar a terra da vida. Cada um por todos. Respeitar a ordem da natureza. Respeitar a maternidade. E a vida do irmão. Prescrições diversas. Respeitar a boa fama das mulheres. Caso já do térdio. Caso de violação. De incesto. O amor entre parentes. Participação nas assembleias. Pureza no acampamento. Respeitar a liberdade. Javé. Deus. Não aceita ofertas idolátricas. Pagânicas. Politeístas. Irmão. Irmã. Irmão. Não são fontes de lucro. Cumprir o que prometeu. Sim. Todos. Têm direitos. Bens necessários. Para a sua sobrevivência. Além do divórcio. É. Divórcio. Já tinha. Desde os tempos. Antigo testamento. Direito de formar um lar. Uma casa. Não penhorar a vida. Respeitar a liberdade. Instrução. Caso de lepra. Doença. O pobre. É o juiz. Justiça. No trabalho. Responsabilidade. Pessoal. Justiça com os oprimidos. Com os pobres. Os pobres recebem o nome de Javé. Punição. Tem limites. O jeito de jesufruir. A lei do levirato. Espeito pela geração. Justiça no comércio. O que é isso? Não temer a Deus. Não atacar os indefesos. É temer a Deus. O contrário. Conclusão de Deuteronômio. A verdadeira religião. Creio no Deus que liberta Javé ou Iavé. Os pobres são o sacramento da presença de Deus. Pai. Religião é aliança e compromisso. Quarto. Bençãos e maldições. Maldições. Vida ou morte. Espera os compromissos. Obrigações de consciência. A fidelidade produz a benção. Fidelidade. A Javé produz a benção de Deus. Como se boa consequência. A infidelidade traz a maldição. A não fidelidade a Deus causa a maldição. Cinco. Terceiro discurso de Moisés. Esquera entre a vida e a morte. Encontrar Deus na história. No monte. Embarco horário. Em grego é sim. Tanto faz. Aliar-se como Deus. Condição fundamental. Servir a Javé. A Deus. Nada mesmo. O castigo da infidelidade a Deus. Praticar a justiça. Nem tudo está perdido. Não há como se desculpar. Sexto. Desconecta a vida e a morte. A história continua. Novo líder. Não é viva a consciência do projeto. O cântico do julgamento. Se livra um testemunho. Pouante do julgamento. Cântico de Moisés e a lição da história. Benção de Moisés. O povo insólito já vem. Cântico de Moisés. Alegre um testemunho. Cântico de Moisés. Cântico de Moisés. Obrigado.